Dental Clínica, doutor Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal que já ficou maravilhoso e nessas cidades todas ao redor que fazem um grupo só, eu costumo dizer que o Vale do Açu é como se fosse uma grande cidade um pouco espalhada, né? E é uma felicidade muito grande participar de várias rádios no entorno de Açu e também duas delas aqui em Açu. E também vocês sabem lá no podcast Papo Saudável no YouTube, né? Eu hoje, sem mais delongas, tenho aqui a satisfação de receber ela que é uma simpatia, ela sorriu desde que chegou até agora, vai sorrir eu acho que até o final. É Mara Silva, ela é nutricionista, ela fez pós-graduação em emagrecimento e estética e ainda arruma tempo para dar aulas nos cursos técnicos aqui de Açu. Então, por favor, fale com os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, viu, doutor Giovanni, sou muito grata pelo convite, estar participando hoje, né, desse Papo Saudável aqui, participando desse podcast. Grata desde já pelo convite, né, me senti muito feliz em fazer parte desse momento com vocês e espero que o pessoal goste bastante, né, do nosso Papo Saudável de hoje. Não tenho dúvidas, tem coisas muito interessantes que nós vamos conversar hoje, né? Então não saia daí, porque o negócio hoje vai pegar fogo. Vamos conversar, começar falando de terrorismo. Que negócio é esse, Mara, de terrorismo nutricional? Muito terror, muito terror, né? Hoje em dia são coisas que a gente vê muito acontecendo, né? Eu recebo muitos pacientes e observo que hoje ainda existem muitas pessoas que ficam com aquele isso pode, isso não pode, isso pode e aquilo não pode. Observarem que alguns tipos de alimentos, né, fazem aquele terror, que aquele alimento não pode consumir, que aquilo ali você não pode comer porque ele engorda. Um exemplo muito prático do que a gente vê hoje é o pão, o próprio pão, né? Sim. Então a gente vê que, ah, o pão não pode porque engorda, então tem que trocar, comer a tapioca. Que aí muitas vezes também as pessoas acabam fazendo essa troca, né, achando que ser uma troca mais saudável e que não é. A tapioca, ela tem um índice glicêmico mais alto, então para algumas pessoas que tenham diabetes ou que tenham algum problema com insulina, não vai ser interessante fazer essa troca. Muitas vezes é mais interessante comer o próprio pão do que você comer outra coisa. Você sabe que eu tenho um amigo que fez isso, ele deixou de comer pão porque ele cismou que aquele negócio estava engordando, a vida dele estava perturbando e tal. E não é, né? O que engorda ou que emagrece, as pessoas associam muito isso, né, que o pão engorda. Então eu vou tomar ali uma água com limão em jejum que emagrece. Dá um super poder, ao mesmo tempo que... O espinafre do papai. É, tipo isso. Uma fórmula mágica, né? Ao mesmo tempo assim que tem um alimento que ele faz um terror, que aquele alimento não pode porque engorda, ele consegue endeusar um outro alimento falando que aquele alimento emagrece. E não é isso que acontece. É um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores do seu dia a dia, das suas escolhas. Se você faz atividade física, da sua alimentação de forma geral, que vai fazer com que isso aconteça. Que você emagreça ou que você engorda. Me fale um pouquinho sobre essa questão do pão. Vamos pegar o gancho do pão. O pão integral e o pão que não é integral, né? Algumas pessoas acreditam que o pão integral, ele teria menos carboidrato, menos... Como é que funciona isso? Explica pra nós. Bora lá. Vamos lá. Com relação a quantidade de carbo, ela vai ser a mesma, até porque eles conseguem ser equivalentes. Até quando eu calculo nas dietas mesmo, a gente consegue colocar o pão integral ou um pão francês, por exemplo. Perfeito. Entendi. A diferença entre eles é a quantidade de fibras, porque o pão integral, ele tem uma quantidade de fibras maior do que o pão tradicional, né? Um pão francês. Isso acontece também no caso de um arroz. Um arroz integral e um arroz parborizado, refogado, que a gente usa, né? A diferença, então, seria fibras. 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 Então, é importante também o consumo de fibras, né? Para o funcionamento do nosso intestino. Intestino. Favorece a questão da mais saciedade, né? Ele também é importante. Porém, são coisas que a gente também consegue associar, porque as fibras não existem só nas fibras do pão. Tem uma salada, tem uma fruta. No café da manhã, por exemplo, eu posso comer o pão normal e colocar o momão com jogar aveia. Eu entendi. Ou chia, que são fontes de fibras também. E aí, isso já consegue subir o aporte, né? De fibras da pessoa. Da mesma forma, o arroz, no almoço, a gente bota uma saladinha. Então, na salada já tem fontes de fibras e ali ele fica equilibrado. O segredo é equilibrar. Na verdade, não tem nada, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas acho que não existe nada que a gente realmente tenha que abolir. Ou, como você disse antes no início, endeusar. Sabendo dosar, poderia usar praticamente tudo, né? Perfeito. A essência e o que eu prezo na alimentação é justamente isso. Acredito que hoje em dia eu recebo muitas pessoas no consultório falando isso. Dizer que houve essa procura, né? De que chegou até lá, por ver, geralmente uso muito o Instagram, Então, por ver, geralmente, o que é que meus pacientes fazem, as coisas que eu posto, e por achar, ah, isso aí é fácil, isso aqui eu vou conseguir fazer, isso aqui eu vou conseguir seguir, tá dentro da minha realidade. Então, é isso que eu prezo. Não existe nada que seja, as pessoas também falam muito, né, que dieta é caro? Sim. Fazer dieta é caro. Então, eu posto muito sobre isso, que é o básico que funciona, é o simples que funciona. E nada impede que você, no final de semana, você come uma fatia de pizza, você come um sanduíche, entende? É equilibrar. A Rilda, ela tá falando de uma fatia de pizza, Rilda. Duas! Não é 9, 2, pegando uma pizza grande, só 9, 2, eu a metade e você a outra metade. Ela não viu isso aí. Já era, né? Foi-se embora tudo que eu tava vendo. Vamos equilibrar. Tô sentindo que eu vou levar os dois pra fazer essa dieta, viu? Mas eu tô ficando maravilhado com o que você tá falando por uma razão muito simples. Eu tenho a sensação de que livros sobre dietas e coisas desse tipo, eles tendem a fazer, que a gente vai falar um pouquinho disso também daqui a pouco, né, as dietas da moda. Mas, se der tempo. Se der tempo. Porque eu já vi que o negócio aqui tá pegando embalo. Mas, assim, o que eu percebo é que é muito normal as pessoas colocarem produtos que não são normalmente consumidos pela população em vigor. Então, assim, o nordestino não costuma comer avelã ou algo parecido. Arroz negro. Pronto. Olha aí, então. Já vi muitos exemplos. Eu vi isso uma vez na vida, não gostei não. Mas, assim... Sinceridade, eu nem pensou. Então, no final das contas, olha o que acontece. Você coloca coisas que não têm nada a ver com tua dieta e a sensação que me passa é que você vai usar aquilo durante algum tempo e logo depois você vai parar. Não vai... Vai voltar para os hábitos antigos, porque você vai sentir falta disso. Você sabe, Mara, teve uma época que eu montei uma empresa lá nos Estados Unidos e a gente viajava bastante. E eu me lembro de ter passado uma vez 15 dias e eu comendo muito coisas americanas e muita coisa boa. Tinha coisas fantásticas. Tem um tipo de sanduíche lá que eu adoro, chama Five Guys. Nunca veio igual, mas eu voltava com a vontade enorme de comer um feijão com paçoca que você não tem ideia. Regional, né? Mas não é assim. A gente está acostumado desde criança, então fica meio difícil você fugir disso. Foi perfeita sua colocação. Foi muito perfeita. É exatamente isso, viu, doutor Giovanni? Com relação à dificuldade que as pessoas têm. Eu falo muito isso. Se não for algo para ser sustentável, que eu acho que a gente vai falar sobre isso nesse outro ponto das dietas, né? De dietas da moda. Se não for algo sustentável que você consiga fazer por longo tempo, por um longo período, logo você vai deixar. E aí você volta a ter os outros hábitos passados e você recupera o peso que você perdeu e um pouquinho mais. Entendi. É justamente o que você falou. O efeito sanfona, né? O efeito sanfona. Perfeito. É isso aí. Então, no final das contas, a gente precisa ter um pouco de bom senso, não é, Mara? Sempre bom senso, viu, galerinha? Fiquem atentos. Acho que é basicamente isso. Equilíbrio. Só para corroborar o que a gente falou, eu vou usar aqui até a Bíblia, viu, Mara? É que diz assim, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Na verdade, você pode comer de tudo, como você estava falando agora há pouco, só precisa ter um pouco de bom senso, né? E equilíbrio. Então, Aril, na hora de comer metade de uma pizza, você já entendeu, né? Já entendido, né, Aril? Ah, meu Deus. Vou supervisionar vocês agora. Mas você não tem noção, Mara, de como eu estou tentando. E eu estou até conseguindo me ajustar agora, fazendo exercício. Eu nado, estou nadando todo dia de manhã. E estou me segurando, porque eu sempre fui um chocólatra inveterado. Então, assim, era de comer tipo um quilo de chocolate de uma vez e isso aconteceu, né? E Coca-Cola, deixe demais. E hoje eu estou tentando evitar, de repente, praticamente tudo, de refrigerante e tudo mais. Até que eu ganhei uma gastrite nessa brincadeira e estou tratando hoje, graças a Deus, sem precisar de medicamentos, que são muitas vezes até nocivos, como eprazol e tudo mais, né? Exato. Se eu uso por longo período, né? Isso. Exatamente. Então, é importante tratar realmente. E o refrigerante acaba sendo um veneno para isso. Isso. E provoca muito essa questão de gastrite e de doenças inflamatórias, intestino, né? Então, você tem que cuidar bastante. Fala um pouquinho sobre beber líquido durante as refeições, por favor. Tem relação também com a gastrite, né? Como você falou. Para alguns pacientes, vou falar da minha conduta quanto profissional, quanto nutricionista, como eu faço. Tem alguns pacientes, se o paciente não sentir nada, não tiver distensão abdominal, ele não tem gastrite, ele não tem nenhum problema gastro, eu ainda libero tomar um pouco de líquido durante a refeição. Mas, então, assim, é uma cameca, é metade de um copo, né? Tem pacientes que querem tomar 500 ml de suco, né? Entendi. Meio litro de suco, então isso não pode. E se o paciente tiver alguma questão de problema gastro, né? Aí eu tiro e a gente consegue colocar alguma fruta, né? Para ir ponderando ali. Não coloco líquido de fato, mas eu posso botar uma melancia, um abacaxi, um melão, umas frutas que são mais aguadas, né? No almoço seria tipo o quê? No almoço. Uma sobremesa. O abacaxi, a melancia, o mamão, essas frutas mais aguadas, que aí justamente elas vão ajudar a deglutir, porque geralmente quem toma com líquido, com suco, é para engolir, para deglutir, né? Isso, isso, isso. E a gente substitui por uma fruta desse tipo. E pega no gancho também, né, para falar, as frutas também são ricas em vitamina C, essas que eu citei. E aí a vitamina C, ela age como um facilitador e ela consegue facilitar a absorção do ferro daquela refeição, que geralmente no almoço é uma refeição que a gente tem muita biodisponibilidade de ferro, né? Sim. Só o que não pode, galerinha, é a banana, é algo regional nosso também, né, daqui, mas comer com banana no almoço já não é interessante, hein? Ah. Porque a banana, alguns componentes da banana, ela interfere na absorção. É mesmo? Não sabia disso. Se a vitamina C vai ajudar a absorver, é um facilitador para ajudar, a banana, ela vai brecar a absorção. Que interessante, mano. Então, para uma pessoa, por exemplo, que tem a deficiência de ferro, de B12, de ferritina, a gente não tem que ter alguma fonte de vitamina C, que é para ajudar a absorver. Se comer com banana, vai piorar a situação. Entendi. Já para uma pessoa que tem o ferro alto no sangue, né, tem altas quantidades de ferritina no sangue, a gente já coloca uma bananinha, porque vai brecar a absorção e a gente consegue reduzir essa taxa do paciente. Se você come banana fora do horário de almoço, tudo bem, não é boa. Tudo bem, não tem problema. O problema é comer junto. Entendi. Tipo, leite, ele também interfere na absorção, chá preto. Então, ah, você comeu e foi comer uma sobremesa à base de leite. Pronto, ali já age uma interação. Complicou a vida da pessoa. Ela está complicando a minha vida, viu? Eu estou sentindo que é isso. Eu acho que essas perguntas, gente, ele está fazendo assim para ele, viu? Mas o pior é que é assim, é muito comum na nossa região, né? A gente aprende desde cedo a ter um suco. Quando as pessoas pedem em um restaurante, pedem uma jarra de suco, um refrigerante. A Coca-Cola fez de um litro e de 600 ml, exatamente por isso, né? É, sim. Porque as pessoas pedem demais. Eu tenho um amigo meu que come sempre tomando a barriga dele, parece uma mulher grávida, né? É um amigo meu, lá de João Pessoa, se ele estiver me ouvindo agora, estou puxando a orelha dele. E eu fico brincando com ele, né? E assim, ele toma dois litros de Coca-Cola no almoço. No almoço. Às vezes ele toma seis litros por dia de Coca-Cola. Cara, ele está sendo, eu vou falar, olhando para ele, se ele estiver ouvindo, está sendo o terror da nutricionista. Com esses dois litros de Coca. É, e Marquinho, você está ouvindo aí, cara? Já citou o nome até, me livrou até o nome. Já, que é para o meio, vou mandar para ele. Mande, essa partezinha você pode mandar diretamente. Então, gente boa demais, mas gosta de Coca-Cola demais. A partir de então, ele vai deixar essa Coca. Vamos equilibrar isso aí. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo agora, é muito rapidinho, porque a gente vai voltar. Vocês já viram que o papo está muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho. Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos. Sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento antirronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch, exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. Olá pessoal, estamos de volta. Vocês viram que foi rapidinho aqui, nós falamos um pouco sobre os nossos patrocinadores, que é a Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas, esse que vos fala. Voltando com a Doutora Mara Silva. Vamos lá, vamos conversar mais um bocadinho. Começamos falando sobre terrorismo nutricional, foi muito bom e já gastamos boa parte do tempo pessoal, mas ainda tem um tempinho. Vamos lá. Eu queria falar um pouco com você agora, Mara, sobre suplementação, que é algo que está sendo muito utilizado e de uma forma muitas vezes muito louca. As pessoas vão fazer exercícios e acreditam que tem que tomar certas coisas. Eu vejo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas às vezes as pessoas vão fazer um suplemento à base de albumina, que é uma coisa simples que tem até em ovo e as pessoas esquecem que comendo ovo, por exemplo, não precisariam daquelas coisas lá cheias de, às vezes, tóxicos também. De tomar, né? Fala um pouquinho, por favor. Bora lá. Mas é isso mesmo como você falou. Muitas vezes as pessoas chegam, né, já para tomar suplementação. Pegando o gancho da albumina, a gente tem a albumina proteína do ovo, gente. Então você comendo o ovo, vou dizer assim, se for uma pessoa que não consiga realmente comer, mas se você comer, é muito melhor comer, mastigar do que você só tomar, né? E é gostoso. E é gostoso. Então eu digo muito, gente, se você puder comer, a suplementação nem sempre ela é necessária. Se você conseguir comer, é ótimo. Um primeiro ponto, muitas vezes as pessoas chegam lá no consultório e já jogam assim, ó. Cheguei agora para nutricionista e já comprei o E-Creatina, um pré-treino, sabe? Já fez a feira. Aí eu pergunto, faz quanto tempo que treina? Dois meses. Eita! Você toma água bem, quantos litros? Aí a pessoa não toma, não. Um litro e meio. Dorme bem, também não. Aí tipo, cara, eu falo muito que é um videogame, né? São fases na nossa vida. E a vida fitness não é diferente. Então como é que você quer estar lá na fase 3, se você não está fazendo nem a 1? Que está aqui embaixo, né? Entendi. Então a gente tem que fazer primeiro, é o passo a passo. Tem que comer bem, tem que estar dormindo bem, tem que estar treinando bem, fazendo tudo certinho. Aí sim, a gente suplementa. Então dá uma segurada aí, cara. Vamos fazer o básico, vamos investir, investir no básico, né? Sim. Tem essa questão da alimentação, então priorizar a alimentação primeiro, né? Não estou dizendo que a sua alimentação seja ruim. Sim, claro. Por exemplo, o whey e creatina são os pioneiros, são suplementações perfeitas que a gente usa muito, né? A suplementação da proteína, do whey. E a creatina para retardar a fadiga do músculo, para melhorar a parte muscular, vai lhe dar uma força maior durante os treinos, durante os exercícios. Outra coisa, né? Como é que você começou agora e você já quer estar explodindo nas cargas, não tem condições, né? Então deixa primeiro você pegar o jeito, pegar o gancho ali, pega o jeito do maquinário, né? Está começando a treinar agora, então quando você estiver evoluindo, estiver bem, aí a gente usa a suplementação. E aí vai estar agindo, né? De uma forma melhor para o paciente. A gente falou um pouco agora também sobre água. Explica um pouco para a gente sobre água. A quantidade que deveria usar, quando deveria usar, antes, depois de alimento, quantas horas e por aí vai. Perfeito, perfeito. Um cálculozinho bem básico, que inclusive o pessoal de casa, que está assistindo, já pode fazer. É o peso vezes 35 ml, no mínimo. 35, né? Multiplica pelo seu peso atual que você está. E ali vai dar a sua quantidade de água que você precisa tomar por dia. Legal. No mínimo, essas 35 ml por quilo de peso. Tem pessoas que já usam até 40 ml de água, né? Então dá uma quantidade maior. Eu só não indico muito você tomar a água junto da refeição, da mesma forma como o líquido que a gente falou, né? Sim. Porque é líquido, né? Suco, água, refri, é líquido. Então, causa uma distensão abdominal, né? Imaginem como fica no seu estômago, um monte de comida que você mastigou, triturou e está lá com um monte de líquido boiando, né? Então dificulta o processo digestivo, tem tudo isso. E aí você dá um tempinho, uma pausa, pelo menos uns 30 minutos, pelo menos, para você poder voltar a tomar água. Então até uma hora, né? Depois é importante você estar fazendo essa reposição nos intervalos das refeições e não junto. Vai tomar bastante água. Até porque quando você faz isso, você distende o estômago. Aí de repente você fica com o estômago enorme e precisando de mais alimento para ter a sensação de saciedade. Isso. E aí depois as pessoas vão para aquela questão de ter que fazer cirurgia bariátrica, né? E quando elas poderiam resolver isso, na maioria das vezes, somente tendo uma dieta adequada e comendo da forma adequada. Não é isso mesmo? É isso mesmo. A alimentação saudável, né? Ou seja, se você quiser evitar uma cirurgia bariátrica, vai lá na doutora Mara Silva. Me procura, porque eu tenho a solução para você. Então, olha aí. Eu me ajudo. Pode me procurar. Me fala um pouco sobre essa questão de dormir. Quais seriam os melhores horários, por exemplo, admitindo que uma pessoa durma, sei lá, vai, às 10 horas da noite. A última refeição deveria acontecer de que horas? O último copo d'água também de que horas? Isso afetaria de alguma forma? Porque eu falo isso até porque, como eu ganhei uma gastrite, hoje, graças a Deus, ela está sob controle. Não é? E aí com a gastrite vem refluxo e essas coisas mais. Isso perturba de verdade a vida da gente, né? Então, assim, por favor, fale para nós sobre esse tipo de situação. Até que horas eu devo tomar água? Até que horas eu devo comer? Admitindo que eu vou dormir às 10 horas. Não é bem o meu caso, mas vamos fazer de contas que é. Vamos considerar, né? O caso, considerando esse caso da gastrite, de quem tem gastrito refluxo, seria pelo menos duas horas. Duas horas antes. Sem comer, né? E sem a água. E a própria água também. Ou pelo menos tomar pouca água. Certo. Porque no caso do refluxo, para quem não sabe, né? A comida, ela fica querendo voltar. Então, dá aquela sensação como se você fosse vomitar. E aí, é o que causa justamente almoço e vai se deitar, né? Tem muita gente que faz isso. E aí, tem a gastrite, tem o refluxo que é você se deitando. A comida, ela literalmente, como se ela quisesse voltar. E aí, é importante que você passe pelo menos de 30 minutos na hora do almoço, né? Que tá no meio do dia, 30 minutos pra você poder deitar. E 30 minutos é uma hora. E à noite, no final do dia, né? Deixa ali de uma, duas horas pra você poder deitar. E a janta, comer mais leve. Então, você comeria umas sete e meia. Entendi. Até oito horas, pra dar esse espaço de duas horas pra você poder dormir. Sem comer mais nada. Pra fazer exercícios, a gente teria essa mesma regra. Tipo, imagina que eu comi alguma coisa. Não interessando muito a quantidade, mas faça de contas que... Porque tem pessoas que gostam da ideia de malhar, por exemplo, depois do almoço. E a gente precisaria de um tempinho. Quanto tempo seria? Também teria essa regra, tipo, 30, 40 minutos? Ou seria uma hora? Como é que seria, Mara? Para passar pra nós. Só que aí, depende do que você falou no início da pergunta. Realmente, eu precisaria do tempo. Pra saber o que você comeu, né? Pra distinguir o tempo. Então, se for uma refeição grande, Puxando o gancho do almoço, Precisa de ter umas duas horas pra você poder... Duas horas pra pensar e fazer exercícios. De uma, duas horas. E vai muito da individualidade de cada pessoa, de cada paciente. Tem pessoas que conseguem comer e treinar. Uma hora ali, uma hora, passou uma hora depois do almoço, foi treinar, Não sentiu nada. Já tem outras pessoas que vai, recentemente, inclusive, Vou até citar um caso de uma paciente dessa semana. Ela relatou pra mim que sempre que ela voltava pra academia, Ela disse, mulher, é horrível, é um terror. Eu sempre vomito. Treinando de manhã. E a gente tá achando que era a intensidade do treino, né? Mas aí, não era. Era porque ela tomava café e já ia treinar. Então, vamos dar uma segurada. Então, você vai fazer só um pré-treino. Vai comer uma bananinha com uma parte de amendoim. E aí, você vai. E quando você voltar, que toma café. Ela aí, deu certo. Ótimo. Eu não vomitei. Então, só felicidade. Maravilha. Mara, estamos chegando no fim. Eita! Na verdade, temos mais assuntos pra falar. Então, eu já estou convidando a doutora Mara Silva Pra voltar aqui no nosso podcast. Se ela gostar da ideia, então, por favor, já se sinta convidada. A gente vai falar sobre outros assuntos depois. Eu gostaria que, por favor, você se despedisse dos nossos ouvintes. Se vocês colocassem também o teu telefone, né? Ou a sua rede social. Não sei o que você gostaria de passar. Pra que as pessoas possam entrar em contato com você. Tá bom? Ok, ok. Pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada, doutor Giovanni. Obrigada, Arildo, por estar aqui também. Galerinha que está assistindo. Muitíssimo obrigada pela participação. Amei estar aqui com vocês. Vou estar novamente. Já estou recebendo o convite. Já estou aceitando o convite, viu? Minha rede social, arroba Mara Silva Anutri. E eu atendo aqui em Açú, lá na clínica Cuidar. Então procurem lá no Instagram. Me procurem, me achem. Número de celular 849-9635-4772. Então bem facinho. Pode entrar em contato que a gente faz sua marcação. E eu tenho a solução pra você. Vai estar tudo escrito aqui embaixo. E eu quero me despedir de vocês por hoje. Lembrando que na próxima semana nós estamos de volta. Naquelas seis rádios em cinco cidades. E também no nosso podcast Papo Saudável lá no YouTube. E essa entrevista inclusive vai estar lá também. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.